Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão presentes na sala, boa tarde ao Dalam, nosso convidado, nosso primeiro convidado a falar na sala, conversas sobre a agricultura durante a pandemia. Eu começo dando alguns recados, né? Estamos todos aprendendo a usar essas ferramentas e tem alguns detalhes que ajudam a funcionar melhor. As pessoas que entrarem na sala, nós pedimos que mantenham os microfones desligados, porque qualquer som do ambiente acaba repercutindo no momento. Então, quem estiver falando, fica com o microfone ligado e depois a apresentação, as pessoas que querem... Silvana, estou te ouvindo mal, acho que o microfone está com alguma falha. Ai, logo agora. Melhorou? É, acho que mais disso, acho que sim, agora sim. Eu tremei um pouco a voz. Ok, vamos lá. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Nós dependemos muito da qualidade da internet, de quem está participando da sala e pode acontecer isso de a gente não ouvir muito bem. Algumas pessoas que talvez entrem com o celular têm alguma dificuldade de visualizar. Se começar a dar algum problema, avisem, a gente pode falar, tem um chat aqui do lado, um bate-papo público. Então, as pessoas podem escrever, estou ouvindo, não estou ouvindo, a gente vai dando, inclusive, algumas orientações paralelas enquanto o dela estiver falando. Uma outra coisa importante, nós disponibilizamos na página, tão longe, tão perto, lá da PREC, um link para certificados. A participação na sala é totalmente aberta. Se a pessoa tiver o link, e é público, né, está sendo disponibilizado na nossa divulgação, a pessoa pode participar. Caso alguém queira um certificado dessa atividade, no final nós vamos disponibilizar um link, que é um formulário, um Google Forms, para as pessoas colocarem seus dados para a gente emitir um certificado. Isso é para quem tem interesse, tá? Às vezes, algum aluno precisa, tem interesse que conte com hora de atividade, então a gente disponibiliza, mas só para quem queira. Bom, dando boas-vindas, essa é uma sala, faz parte das atividades da PREC, nós estamos com várias salas, essa é uma das últimas, que foi aberta. A gente está com uma proposta de conversas mais leves, né, não vamos falar especificamente sobre o COVID-19, mas está dentro dessa, desse momento em que estamos em casa, que estamos buscando informações e buscando espaços para conversar também, tá? Então, essa é a proposta da sala, e eu passo, então, a palavra para o Darlan, vou pedir para que ele se faça uma breve apresentação, para se contextualizar, e daí seguimos, e depois a gente abre para as questões, ok? A palavra é sua, Darlan. Ok, obrigado, Silvana. Primeiramente, queria agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo convite, na pessoa da Silvana e da outra colega, a Andréia, também, que estão desenvolvendo essa atividade tão importante, né, dentro desse momento que a gente está vivendo. Obviamente que não vamos falar do tema que tem tomado as nossas vidas atualmente, né, que é a questão do isolamento, do coronavírus e tudo mais, apesar de que poderíamos falar sobre epidemias, doenças nas missões, né, também existiram, então, estão bem documentados nos escritos das cartazanas dos jesuítas, mas isso é um tema de outros pesquisadores que têm trabalhado, quem tem interesse nessa área de saúde, nas missões, tem a professora Eliane Fleck, da Unicinos, que é quem trabalha com essa temática, é muito interessante, né, mas não é o tema que vamos abordar hoje, né, eu vou trabalhar mais dentro de uma perspectiva, conversar com vocês sobre a questão do patrimônio nas missões, eu sou historiador de formação, sou das missões, né, sou de Santo Ângelo, fiz minha graduação lá, e depois o meu mestrado, doutorado, aqui na UFEL, em Memória e Patrimônio, e esse tema que eu vou tratar com vocês é um pouco do que foi o meu, minha pesquisa de tese, né, de doutorado, perpassa por essa pesquisa que eu desenvolvi entre os anos de 2014 e 2018, sob a orientação da professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, aqui no programa da UFEL, e hoje eu sigo dentro desse programa como pós-doutorando, trabalhando com um outro objeto, uma outra temática, mas também dentro dessa área das políticas de memória, políticas de patrimônio, né, aqui no Rio Grande do Sul também, e estou como professor substituto no departamento de Museologia e Conservação e Restauro aqui da UFEL. Então, a minha intenção é trazer uma conversa, né, a partir de um lugar específico, que é São Miguel das Missões, né, então eu poderia falar das missões de diferentes sítios, né, dos sete sítios que compõem a região das missões no Rio Grande do Sul, o que nós passamos a chamar, em determinado momento, de sete povos das missões, né, essa ideia de sete povos também é uma construção, né, de uma narrativa histórica do Rio Grande do Sul, né, uma vez que a gente está falando de um lugar que era, nesse período dos séculos 17 e 18, era um lugar que nós compreendemos como província, né, do Paraguai, ou seja, era um território que hoje pertence Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul, e compunham 30 povos, né, então, os quais sete estão no Rio Grande do Sul. Eu não vou adentrar também tanto no tema desse passado, dessa história das missões, porque eu acabei trabalhando mais dentro de uma perspectiva da história do patrimônio nas missões, né, eu posso tentar falar a partir disso, então eu vou trabalhar, eu tenho trabalhado com uma perspectiva do século XX, das políticas de patrimônio nas missões, quando elas começam e até os dias atuais, né, mas hoje eu vou fazer mais um recorte ainda, como vocês vão entender. Essa pesquisa que eu desenvolvi, então, entre 2014 e 2018, ela foi feita a partir de documentação, foram mais ou menos 18 instituições, arquivos, museus, memoriais, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa, né, quando eu fiz uma parte do meu doutorado de sanduíche lá também, onde eu levantei esses documentos, e foram diferentes tipos de fontes, né, então eu trabalhei com documentos oficiais, relatórios, inventários, jornais, fotografias, e é nas fotografias que eu vou, que eu trouxe para vocês hoje, para exemplificar o que eu estou falando, né, sobre esse despertar do patrimônio em nível regional, na região das missões, mais especificamente em São Miguel, né, e por que São Miguel, né, porque São Miguel se tornou um lugar consagrado, do patrimônio cultural, né, São Miguel, ela tem, conseguiu, desde 1922, quando houve o primeiro reconhecimento, que é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje, ela acabou, falhando, a Desiree me disse que está atrapalhando o áudio, consegue me ouvir? Consegue? Tá bem. Tá, tá ok. Então, desde 1922, que é o tema que eu vou trazer para vocês, que é um primeiro reconhecimento, mas o que a gente conhece mais do patrimônio em São Miguel, é dele se tornando patrimônio nacional, né, sendo tombado, sendo o primeiro bem tombado no Rio Grande do Sul, como patrimônio nacional, as ruínas, ou seja, o monumento, né, o tempo, em 1938, mas ainda de 36 a 38, a gente tem esse período de... Está travando? A André diz que está travando. Talvez eu possa tirar o fone para melhorar. Fica melhor assim? Eu acho que sim. Eu acho, e as pessoas que estiverem na sala, tem coisas que devem ser problemas da internet, de quem está recebendo, não necessariamente da transmissão, tanto que alguns estão ouvindo bem, outros não. Tá, ok. Espera aí que eu vou botar de novo. Enquanto a maioria estiver te ouvindo, eu acho que seguimos. Tá. Ok. Perfeito, então. Então, quando acontece esse primeiro, que a gente chama de tombamento, né, de São Miguel em 36, de 36 a 38, em 36 a gente tem um inventário que é feito, e vai ser, então, reconhecido depois da visita técnica do Lúcio Costa, as missões, e em 37 e em 38, então, ocorre o tombamento. Nesse período, então, que surgem as políticas de patrimônio nas missões. E depois, em 83, a gente tem São Miguel, né, mais recentemente, como patrimônio mundial da Unesco, sendo até hoje o único patrimônio cultural, né, mundial da Unesco no sul do Brasil. Em 2014, mais recentemente, depois de 10 anos de trabalho do IPHAN em cima do inventário, a gente tem um registro do sítio São Miguel como patrimônio imaterial pelo reconhecimento da ancestralidade da relação dos Guarani, né, dos Mibiá-Guarani com o lugar, com o sítio. E aí, então, a gente tem um inventário de São Miguel como um lugar de referência do povo Guarani. Em 2014, para cá, a gente tem também o desenvolvimento de um projeto que o IPHAN ainda está em construção do entendimento da região como paisagem cultural. Então, nós temos aí um outro mecanismo, né, uma outra forma de tutela do patrimônio das missões sendo construída. E em 2008, 2019... 2018, 2019, desculpa, a gente tem São Miguel como patrimônio do Mercosul também, né. Então, a gente vê que é um lugar onde todas as formas de preservação, todos os mecanismos possíveis do patrimônio, né, estão atuando ou atuaram para a preservação do espaço. Então, nesse lugar, a gente percebe que há... que é um hiperlugar do patrimônio, né, como um antropólogo que se chama David Belliner, ele acaba definindo isso, né, esse lugar como um lugar onde, através do ato patrimonial, esse lugar consagrado, ele vai se tornando um espaço que dá margem para um imaginário muito grande, né, uma profusão publicitária de turismo, né, onde adentram também os espetáculos, como a gente tem em São Miguel, o som e luz, né. Então, até eu vou passando aqui os slides para mostrar para vocês, quem quiser maximizar na tela, um pouco disso que eu estava falando para vocês, são esses diferentes tempos do patrimônio em São Miguel, né, desde a época dos viajantes, né, passando por esse primeiro reconhecimento, né, na década de 20 e 30, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, é sobre esse momento aqui, tá. Depois a gente tem o patrimônio nacional, o patrimônio da Unesco, né, e esse hiperlugar que eu falo da atualidade, com essa possibilidade de alimentar imaginários, dizer, é uma história muito rica, então, é algo que está em construção, é muito dinâmico o patrimônio nas missões, né, então, isso me chamou sempre muita atenção. Mas, para trabalhar com o patrimônio, eu sempre busco a partir de uma ideia crítica, né, de uns estudos críticos do patrimônio, e tenho usado um conceito do Lawrence Prats, que é um antropólogo catalão, que ele fala de ativação do patrimônio, né, ou seja, quando que houve um investimento que reconheceu esse lugar, né, como um lugar que devia ser preservado, né, que é um lugar que vai marcar uma narrativa histórica no Rio Grande do Sul, assim como a gente tem grandes recortes históricos que vão dando identidade para o Rio Grande do Sul, né, a gente tem a Revolução Parropilha, a gente tem as missões, a gente tem a questão da imigração, né, mais na região da Serra, então, esses discursos que vão formando, né, conformando as nossas identidades, né, do porquê dessa escolha, né, lá ainda na década de 20, das missões como um recorte identitário para o Rio Grande do Sul, né, e aí eu entendo que, ao haver o ato de patrimonialização, né, é óbvio que a gente tem toda uma questão da monumentalidade, ou seja, aquelas ruínas monumentais, né, naquele espaço, naquela época já no final do século XIX, no século XX, ou seja, são várias fotos e imagens que a gente encontra daquele lugar ainda no meio da mata, né, ou aquele lugar com aquela ideia de abandono, de cidade perdida, que é algo que alimenta muito os imaginários, né, patrimoniais, e a ideia de paisagem também está colocada aí, né, e aí eu pensei, comecei a me problematizar quais foram os interesses políticos, econômicos e sociais, né, para essa primeira patrimonialização, né, por que que São Miguel é preservado como centro, como esse coração das missões, em detrimento de outros seis sítios, né, porque a gente tinha também, olha lá o Fábio, Oi, Fábio, porque a gente tinha nesse espaço, e tem esse espaço, outros seis sítios, ou seja, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e São Borja se tornaram cidades no final do século XIX, ou seja, núcleos urbanos, né, e a gente tem os outros sítios que são, então, reconhecidos como patrimônio nacional, mas mais tarde, né, que são João Batista, São Lourenço e São Nicolau, que vão ser reconhecidos no final dos anos 60 e início dos anos 70, né, como patrimônios nacionais, mas São Miguel, lá nos anos 30, né, desponta como patrimônio nacional, e é isso um pouco que eu problematizo, né, porque parece que o patrimônio de São Miguel surge no governo do Estado Novo, né, ele parece que desponta como patrimônio a partir desse reconhecimento nacional, e é isso que há uma, acaba tendo uma história reificada do patrimônio a partir desse momento, e é óbvio que a gente tem aí nesse espaço o IPHAN e outras instituições com uma força muito grande, né, nesse período, e isso, então, eu tentei problematizar no meu trabalho, o que era, né, como era tratado o patrimônio antes da ação do IPHAN nesse espaço, né. Então, eu fui, deixa eu passar aqui, só para mostrar para vocês, então, esse São Miguel vai se converter nesse espaço, então, muito profícuo para essa análise crítica das políticas de patrimônio, né, o que interessa para mim, assim, é esses processos, essas operações, quem designa que esse espaço deve ser patrimonializado, quais os interesses, quem são as pessoas locais que trabalharam para que isso acontecesse, né, e tudo isso, o patrimônio, né, essas ações patrimoniais falam da nossa sociedade, né, em diferentes estratos, local, estadual, nacional, e um pouco isso que eu fui tentar, a partir do patrimônio, entender o que estava na volta, né, o que estava orbitando no entorno das sociedades nesse momento, né, porque o patrimônio, na verdade, ele fala muito mais do presente do que do passado, né, ele fala muito mais daquele momento em que ocorre o ato patrimonial, quais são as narrativas dadas, do que do passado, das missões em si, nesse caso, né, por isso, então, que eu acabei trabalhando nessa perspectiva, digamos, quase que arqueológica das políticas de patrimônio, né, eu fui revolvendo, assim, algumas camadas desse reconhecimento oficial do patrimônio em São Miguel, e as ações de recuperação e preservação desses bens, né, e aqui, nesse espaço, eu trouxe só para ilustrar para vocês algumas imagens do reconhecimento dessa reordenação que acontece no espaço entre os anos de 60 e 90, ou seja, é onde as políticas de patrimônio, né, atuam fortemente nesse lugar, com destaque, claro, para os anos 80, quando é reconhecido como patrimônio mundial, então, a gente tem aqui umas visitorias, né, de historias das obras nas ruínas de São Miguel, pelo IFAM, pela Unesco, né, e como esse lugar vai se tornando em Santo Ângelo, ou seja, até esse momento, é bom destacar, São Miguel pertencia a Santo Ângelo, era um distrito de Santo Ângelo, só vai deixar de ser em 88, né, e a força também que o título de patrimônio mundial teve, ajudou também ao distrito conseguir a sua emancipação, né, de Santo Ângelo, isso é bom destacar, mas em Santo Ângelo era isso, esse era o selo oficial da prefeitura, aqui a gente tem alguns jornais, né, sobre a indústria na cidade, ou seja, as ruínas estão ali no meio, aqui o outro Correio das Missões, que era um jornal da época, também traz as missões como logomarca, né, então isso vai ganhando espaço a partir, então, desse reconhecimento nacional e depois mundial. Vou passar para o próximo. Aqui, então, voltando mais um pouco, a gente tem as políticas, então, do patrimônio nacional, né, então a gente tem uma figura muito forte que vai chegar ao poder nesse momento, que é Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas é uma figura que vem de São Borges, ou seja, ele é um missioneiro, né, então, no início da minha pesquisa, eu pensava assim, eu preciso encontrar algo que coloque, que demonstre que Getúlio também de alguma forma atuou para que esse reconhecimento acontecesse, né, então eu fui atrás muito disso, eu estava muito focado na ideia de patrimônio nacional, né, quem foram sujeitos nesse momento, quem atuou, aí eu trouxe algumas figuras, como a gente tem aqui o Lúcio Costa, na visita que ele faz em 37, esse senhor do meio é o Augusto Meyer, que foi o primeiro representante do IFAN no Rio Grande do Sul, do IFAN na época, do Serviço do Patrimônio, né, que era uma figura que temeava por esse espaço da intelectualidade gaúcha ligada ao republicanismo, ou seja, onde Getúlio também atuava, então eu pensava nesse momento que eu iria encontrar a atuação direta do Getúlio nesse espaço, né, eu não encontrei documento específico sobre isso, encontrei algumas cartas trocadas pelo Rodrigo Mello Franco de Andrade, que era o presidente, diretor do IFAN, para o Getúlio, informando de algumas coisas sobre as obras que iam ser realizadas, então, nas missões de 38 a 40, a construção do Museu das Missões, que eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia, né, que acontece nesse período também, ou seja, já um investimento do Estado, né, e aí eu encontrei algumas informações, mas nos discursos do Getúlio, em outras coisas, eu nunca, nunca encontrei nada dele se colocando como missioneiro, né, dele tendo essa ação direta para a patrimonialização, e isso me incomodava um pouco, né, porque o que eu tinha colocado como possibilidade de tese, de entendimento, de quem havia, então, investido e ativado esse patrimônio, não estava acontecendo. Então, eu resolvi voltar um pouco mais, né, e eu retomo lá em 1922 e 28, que é uma ação de patrimonialização muito pouco trabalhada, né, o Vladimir Estelo, que foi diretor do escritório lá em São Miguel, tem a dissertação dele sobre as ações nesse período, né, tratando de como foi, foram as intervenções para a preservação nesse momento, né, mas eu busquei aprofundar para entender qual a sociedade que estava nas missões nesse período, né, então, a gente tem em 1922 o reconhecimento das missões, né, pelo governo do Borges de Medeiros como lugar histórico, né, através de um capítulo do regulamento de terras e colonização, com isso, eles vão realizar obras de recuperação desse, do majestoso templo de São Miguel, como eles chamavam nos relatórios, entre 1924 e 1927, né, que tinha como coordenador o engenheiro republicano João Abreu Dani, né, que tinha uma ligação com o Partido Republicano, e ele era o engenheiro responsável pela colônia de Santa Rosa, né, que fica perto de Santo Ângelo, pertencia a Santo Ângelo, era uma colônia estadual, né, que estava sendo, essas terras, então, estavam sendo colonizadas nesse período, e lá, então, ele vai atuar, né. Essa iniciativa, então, do governo estadual vai colocar o Estado, se a gente pensar em nível nacional, como um dos primeiros no Brasil a desenvolver ações de preservação do patrimônio histórico, né, ainda em 1922, muito antes de existir a primeira lei lá, nos anos 30, muito antes do Estado Novo, e essa ação, então, pode ser vista dentro de uma série de outras, né, de governos estaduais, também, que fizeram isso, a gente tem relatos e pesquisas sobre Ouro Preto, também, houveram ações pontuais, locais, nesse período, então, São Miguel também está colocado dentro desse momento. Lembrando que isso não pode ser visto fora de um contexto, também, republicano-riograndense, de criação de instituições públicas de memória, que estava acontecendo nesse momento, né, é desse mesmo período, dessa mesma década, a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, a criação do Museu Júlio de Castilhos, mais adiante um pouco, ou seja, o governo republicano também estava criando toda uma estrutura para contar uma história oficial, né. Bom, vou passar aqui um slide. Eu trouxe essa imagem para a gente entender um pouco de como eram as manifestações culturais na região no final do século XIX, início do século XX, né. Havia a existência de manifestações luso-brasileiras nas missões. Essa foto é uma foto de uma cavalhada na Praça de Santo Ângelo, né. Essa ocorrência dessas festas populares, né, de base portuguesa, como as festas do Divino Espírito Santo, era uma tradição local, a gente tem documentação, alguma coisa escrita, mas também fotográfica como essa, né. Em 1877, por exemplo, o viajante alemão Maximilian Berchoren, ele passa por Santo Ângelo e registra detalhes dessa festa do Divino, né, que acontecia na cidade e que tinha duração de nove dias, né. A encenação, então, do combate entre os mouros de vermelho, os cristãos, de azul, né. Após havia a encenação de duelos, cristãos e mouros vão à frente dos músicos até a igreja, isso são palavras dele, onde os mouros, então, deverão ser batizados, né. Ele está narrando isso de uma passagem dele por Santo Ângelo, tá. Mas eu quero que vocês observem essa essa foto, né. Essa foto está no arquivo do Museu Antropológico Diretor Pestana, em Juiz, ela não tinha uma datação específica, né, e a informação de procedência que nós observamos é essa que está aí abaixo, né, que fala, então, relacionando essa fotografia com a Revolução de 1923, né, dizendo que, então, aí na frente estão os republicanos e federalistas, né, na disputa desse período e tal, então, uma narrativa que volta-se para esse período da guerra, né, dessas disputas, dessas elites locais, né, ou seja, essas revoluções civis que vão acontecer em 83, 1883, depois, 1891, desculpa, e 1923, elas perpassam pelo imaginário local, né, mas aí o que a gente vê, na verdade, é uma, uma cavalhada, né, nós vemos claramente aí uma cavalhada, né, a gente vê essas lanças, bandeiras, esses cavalos adornados, né, e as ruínas de fundo, né, servindo como cenário para isso, né, o que que isso demonstra? Demonstra que já havia um uso desse espaço, então, também, esse discurso de que tudo estava no abandono, de que não tinha uma, né, a sociabilidade no espaço não cola, porque, na verdade, havia, né, uma, uma, uma sociedade, um grupo à volta que demonstrava um uso desse espaço, que tinha uma relação com esse lugar, né, e o que que isso demonstra também, né, que no final do século XX, a gente não tem mais, no final, desculpa, na primeira década, no final da primeira década do século XX, a gente não tem mais registro de trabalhado nas missões, né, não tem mais esse registro. O que demonstra que havia aí, em curso, uma mudança das matrizes culturais também, com a chegada de outros migrantes, alemães, italianos, poloneses, né, e outras etnias que vão formatar as colônias no entorno de Santo Ângelo e São Miguel, né, e também há um período de romanização da Igreja Católica, né, onde ela também não, acaba não coadunando mais, não, não, é, não fazendo mais essas parcerias com as iniciativas de manifestações populares, né, e tudo isso, então, fez com que arrefecesse essas manifestações, né. Aí, então, são inúmeras as fotografias que vão demarcar essas obras de 1920, tá, no arquivo de Santo Ângelo, a gente encontra muitas fotografias desse período, com legados que se confundem com as obras feitas pelo governo federal, quase uma década depois, né, quando ocorre o tombamento. então, há uma confusão, né, e há uma, em nível local, não se conhece essas primeiras obras, essa ação do Estado sobre as missões de preservação. Essa falta de dados, né, essa falta até de interesse da imprensa local da época sobre o tema, sempre foi algo que me intrigou bastante, né, basicamente, a atenção da imprensa local, no período, era para questões de conteúdos políticos, ou seja, havia todo esse movimento dos anos 20, das disputas políticas, por isso o reconhecimento daquela fotografia, né, como sendo do período das disputas, né, e essas elites republicanas são muito fortes localmente, né, e aí tem uma figura do coronel Braulio, deixa eu ver, esse aqui é o, esse aqui é o Firmino de Paula, que é o primeiro-intendente, um dos coronéis principais desse período, e é o primeiro-intendente de Santo Ângelo desse período republicano, né, então, nos jornais a gente vai encontrar muito mais dados falando sobre esse momento, menos sobre o patrimônio, né, ou quase nada, tá, mas ainda assim, em âmbito municipal, a gente tinha uma lei orçamentária em Santo Ângelo, em 1904, que estipulava um valor para a venda de pedras retiradas dos povos jesuíticos, né, então, com exceção do material das igrejas, né, os governos, as intendências, a intendência de Santo Ângelo, mas isso também ocorreu em São Luís Gonzaga, vendiam as pedras, as antigas, dessas construções, desses resquícios das construções, das missões, né, então, o reuso dessas pedras para novas residências, pelos populares, vai demonstrar também uma inexistência de uma memória fluida, articulada com esse contexto do passado missioneiro, reutilizava as pedras, porque ali não havia ainda sido colocado o valor patrimonial, né, o valor de reconhecimento desse passado das missões, isso aconteceu em Santo Ângelo, a gente, no entorno da praça, a gente, as casas mais antigas são formadas pelas pedras Itacuru, em outros lugares, ou seja, foi esse reuso dado, né, Então aí eu pensei, bom, isso não acontece, esse reconhecimento não acontece no final do século XIX e adentra a quase as duas primeiras décadas do século XX sem esse sentimento de reconhecimento com esse passado, né, então isso já me dava mais um dado para pensar quando isso vai acontecer, né, vou passar mais uma imagem aqui, e essa foto, então, ela para mim foi definidora do meu trabalho, né, essa foto é uma foto sem identificação, que eu encontrei no arquivo em Santo Ângelo, apenas com uma data, aqui do ladinho a gente consegue ver muito fraco uma data, é 14 de novembro de 1928, tá, e recorrendo, então, aos jornais do período, que é o jornal missioneiro, eu entendi que se tratava de uma festividade que ocorreu em São Miguel, né, das missões, em memória do martírio dos primeiros jesuítas que adentraram na região, né, o padre João de Castilho, Afonso Rodrigues e Roque Gonzalez, que adentraram ainda no primeiro ciclo missioneiro, em 1628, foram assassinados por um movimento de resistência dos indígenas, da catequização, né, nesse período, dia 15 de novembro de 1628, 1628. Essa atividade que está aí, ela vai ser o início de uma romaria que acontece até hoje na região, que é a romaria do Caró, e que se tornou uma ação de memorialização empreendida pelos jesuítas, né, que pretendiam a beatificação dos santos mártires das missões em 1928. Eles começam esse movimento, né, de reconhecimento desses mártires, né, para se tornarem beatos e depois santos, que é o que vai acontecer em 1988, né, esse é o primeiro, a primeira atividade. Isso demarca, então, em 1928, os 300 anos da morte, né, se a gente olhar bem no fundo aqui, tem 300 no altar, né, demarcando essa data. Tá? É, essa missa, então, que vai ocorrer nas ruínas em 15 de novembro de 28, vai demarcar, então, esses 300 anos, e vai ser também uma atividade que, para mim, ela vai ser, uma ação patrimonial, muito clara, né, por quê? Porque nesse dia se faz o quê? Acontece o trabalho dos promotores do evento, ou seja, em vários jornais, ainda, nos meses anteriores, chamando a comunidade regional para o evento, a comunidade colonial, sobretudo, né, aquela, o pessoal que vive nas colônias que foram sendo criadas no entorno das missões, são várias colônias de diferentes etnias, acontece a realização de uma visitação para apreciação das ruínas nesse mesmo dia, e os seus arredores, depois acontece a missa em memória dos mártires, e ainda o registro de uma futura impressão de um livreto que seria feito pelo padre, pelo Monsenhor Stanislaw Vosk, de São Luís Gonzaga, e esse livreto vai ser distribuído depois aos fiéis, e acontece ainda a inauguração que a gente vê aqui, a inauguração de um monumento frente às ruínas com a inscrição em homenagem ao padre Roque, que contou com um discurso proferido por representantes do poder público, por religiosos, e o descerramento da bandeira do Rio Grande do Sul, e numa fala em que o intendente de Santo Ângelo e depois o padre jesuíta que estava dirigindo a missa, vão falar numa ideia de patriotismo cristão, então dá pra ver bem a associação do Estado com a igreja nesse momento, pra ativação desse patrimônio, ou seja, pra criação então de todo um discurso, de toda uma manifestação dessa representação que deveria ter as missões, e já nos anos 40 a gente vai encontrar aqui, como dá pra ver nesse santinho, os três padres em frente às ruínas, nos anos 40, são santinhos que recorriam as colônias na volta, ou seja, eles acabavam por inserir significado naquelas ruínas a partir dessa ideia de devoção dos santos mártires. Mas, como entram os jesuítas nessa história? A gente tem, aí eu fui encontrar na imigração alemã essa resposta, local. A imigração alemã que vai iniciar em 1824, no Rio Grande do Sul, mas ela vai chegar nessa região das missões, vai adentrar nesse espaço, ainda era um lugar disputado, ou seja, toda essa fronteira era disputada nesse período, em 1824, ainda estava nessa, nesse série, nesse cenário de diferentes tratados, uma hora Espanha, outra Portugal, uma hora Brasil, outra hora disputa dentro da revolta da Cisplatina, ela vai se estabelecer muito tardiamente, por isso que a colonização na região vai acontecer tardiamente também. E, aí, então, eu fui encontrar essa, a resposta nessa localidade que hoje é a cidade de Cerro Largo, foi onde os jesuítas retomaram em 1902, ainda, compraram esse espaço através de uma associação de colonos alemães, né, que, fundada pelos jesuítas, né, aqui da, da região de Porto Alegre, ali de São Leopoldo, eles adentram nesse espaço com algumas famílias e criam essa, essa colônia de Cerro Azul, que hoje é a cidade de Cerro Largo, né, e o padre Max von Lasberg, é o padre responsável, né, que é esse que a gente vê na foto aqui, pela criação da colônia, ou seja, é ele que vai até lá, é ele que leva as primeiras famílias dos colonos, é ele que, então, vai organizar esse lugar, e é ele também que eu encontro no livro de reminiscências, né, ou seja, nos diários dele, que vai também dotar de significado. Em 1902, quando ele viaja para as missões para encontrar esse espaço para a criação dessa colônia, ele diz, desde que em 1902 viajei pela primeira vez para Cerro Azul, visitei mais uma vez quase todas as ruínas das velhas missões jesuítas até o Paraguai. Muitas vezes, ajoelhei-me sobre os destroços, rezei com lágrimas nos olhos e beijei as pedras testemunhas melancólicas da grandiosidade destruída. Ou seja, em diferentes pontos dos escritos dos padres jesuítas responsáveis por essa colonização alemã, a gente encontra eles remetendo a esse passado das missões para falar em seus sermões à população colonial. Ou seja, são eles aqueles que vão dotar de significado esse espaço. E são eles também que vão atuar dentro de instituições republicanas, como o Instituto Histórico e Geográfico. Nós tínhamos o padre Hofkemeyer, Teschauer, entre outros, que foram fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e que vão defender a importância das missões para a narrativa histórica do Rio Grande do Sul. Ou seja, ali a gente tinha duas vertentes historiográficas que disputavam esse espaço, essa narrativa, uma que tratava mais as missões a partir de uma ideia de conquista dela para os portugueses, ou seja, para a formação da província e outros, então, que vão trazer essa figura do jesuíta como aquele, o primeiro a adentrar no Rio Grande do Sul, que é o padre Hofke, ou seja, aquele, o fundador do Rio Grande do Sul. Então, essa narrativa histórica está em disputa nesse momento. E a gente vê isso com eles na prática fundando uma colônia de novo nas missões e criando, então, essa narrativa e dotando de significado esse espaço. Eu não encontrei documentos que regulavam essa relação de colaboração direta dos jesuítas com o governo do Rio Grande do Sul, se eles estarem dentro do Instituto Histórico e Geográfico, eu não encontrei cartas deles solicitando ao governo do Rio Grande do Sul o reconhecimento e a patrimonialização desses espaços, mas a gente vê, por exemplo, como nessa imagem do relatório da Comissão de Terras do Estado, onde eles relatam as obras que estão sendo feitas, algumas das estatuárias que hoje estão no museu e em outros lugares sendo recolhidas. e aí, então, eu fui encontrar algumas dessas, ou seja, eu fui para a materialidade mesmo, eu fui encontrar algumas dessas imagens, a gente tem, não estão na Unicinos, mas na Unicinos a gente tem um museu com imaginária jesuítico Guarani do período, um museu que é mantido pelo Instituto Anchietano de Pesquisa, não são as mesmas que estão na foto anterior, não são as mesmas, mas essas que estão lá no Instituto Anchietano foram recolhidas também por esses padres nesse mesmo período, não há documentação sobre elas, então, o padre Schmitz me dizia, Inácio Schmitz me dizia que não há, mas que possivelmente são mesmo desse período, desses padres que atuaram lá. e aí eu fui encontrar algumas dessas imagens que estão no relatório no Museu em Serro Largo, aí estão elas, eu fiz a comparação das imagens e percebi, então, a atuação direta desses missionários que estavam na colônia de Serro Azul na recolha desse material, levaram para a igreja do município, da colônia, hoje município, e hoje estão no Museu em Serro Largo, então, isso me ajuda a entender o caminho que elas fizeram. Aqui, a gente pode ver uma delas, aqui outras, que hoje estão no Museu 25 de Julho em Serro Largo, e em 1938, quando vai acontecer, então, a patrimonialização das missões, quando chega, então, Lúcio Costa no lugar e faz o seu famoso relatório que vai criar o Museu das Missões e vai dar todo o discurso, então, patrimonial que vai recolher em São Miguel vários elementos de vários lugares para formar o acervo do museu, vai aquela cruz missioneira que está lá, que era a cruz que estava no cemitério em Santo Ângelo, era a cruz-mestre do cemitério, entre outros materiais que vão sendo levados para compor essa narrativa patrimonial, mas, antes disso, em 1933, o padre Luiz Gonzaga Yeager, ele vai escrever a geografia do padre Roque Gonzalez, e nessa geografia ele vai buscar onde foi o caró, que seria essa redução lá do início do primeiro ciclo missioneiro, onde, então, o padre teria sido assassinado, então, ele vai buscar nos documentos e vai fazer escavações nessa região que hoje é o sítio, hoje é o santuário do caró, que fica a poucos quilômetros de São Miguel, e ele vai escrever em 1940 esse livro aqui, que é Os Heróis do Caró e Pirapó, onde ele vai contar como foi essa missão arqueológica, é que é uma missão muito interessante, porque ele vai trabalhar com uma ideia assim, quando a gente fala hoje em arqueologia pública, por exemplo, ele já fazia isso, porque ele pegou os colonos de Cerro Azul, levou para fazer as escavações, tem toda uma coisa fantasiosa, ou seja, ele vê um dos colonos que está ajudando, enxerga uma luz que desce do céu, ele escava nesse espaço e ali ele encontra, então, elementos que dizem que o caró foi nesse espaço, né, e aí, então, é óbvio que ele está fazendo uma arqueologia para criar um lugar de devoção, que é hoje onde a gente tem esse santuário do caró a alguns quilômetros dali, e aí, o que eu entendo nesse momento? Eu entendo que a saída de São Miguel como esse espaço de devoção, né, e isso vai ser transformado, vai ser colocado no caró, nesse lugar, que vai ser até hoje o lugar de Romaria, né, de veneração desses padres, o que antes acontecia em São Miguel, vai acontecer no caró, e São Miguel vai se tornar um espaço, digamos assim, de devoção do patrimônio, né, eu sei, acho que o tempo já está estourando, eu vou terminar agora, é, o que isso me diz, né, e aí eu fiquei me perguntando sobre o que restou, né, em São Miguel, né, desse discurso, desse passado devocional, ou seja, de uma relação da comunidade regional, da comunidade colonial, né, com esse espaço, na verdade, ele passa a ser um lugar consagrado pelo patrimônio, né, mais do que um lugar consagrado como o símbolo desse período de devoção dos santos mártires, que vai ser aí a ativação desse patrimônio, né, e então, eu fui encontrar, e uma coisa que eu me perguntava e que ninguém me fosse saber me dizer, é onde estava esse monumento que foi colocado lá naquela data de 15 de novembro de 1928, em lugar algum, sabiam me informar, né, e eu fui procurar, indo aos lugares e tal, eu fui encontrar esse monumento aqui, ó, aqui está ele, em frente ao Santuário do Caró, né, nele está escrito ao proto-mártir das missões, padre Roque e Gonzales, uma homenagem da população missioneira, né, mas ele está sem o pedestal, né, ou seja, isso foi reutilizado pedra das missões, mesmo, no período para fazer. E caminhando pelo sítio um dia, eu encontrei esse pedestal, né, do lado esquerdo das ruínas, a gente tem o cemitério, ele está ali segurando uma coluna, né, e apagado entre os músculos ali, a gente encontra ainda a palavra da população missioneira, né, ou seja, o que eu quero demonstrar com isso, que a história das missões é muito rica, né, ela já tem 100 anos quase, se a gente for pensar, de 1922, como ano de marca, de reconhecimento pelo governo do Estado, né, até agora são quase 100 anos, e a gente ainda não sabe ou não tem um espaço para contar a história do patrimônio, né, e essa relação da população local com esse patrimônio muito anterior às ações do IFAM ou da Unesco, né, ou seja, também as ações do IFAM e da Unesco dessas agências fortes, de alguma forma, também acabaram por obliterar essa relação anterior, né, até porque foram criados espaços diferentes agora, né, então São Miguel eu entendo como um espaço da devoção ao patrimônio, do patrimônio nacional, mundial, né, e o Caró, né, e esse outro lugar que mantém essa aura, digamos assim, de uma relação de devoção religiosa, né, com esse espaço. Bom, eu não vou me estender mais, acho que foi, foi isso mais ou menos que eu trabalhei na minha tese, né, que eu tentei me aprofundar, quem quiser pode ler mais a fundo lá, eu posso também dar algumas dicas de livros e textos que eu usei, documentos, e fico à disposição também, deixo o meu contato para alguém que queira fazer contato pessoal e discutir melhor o tema. Obrigado. Obrigada, Daniela, foi fantástico. mas antes até das pessoas entram em contato, nós temos agora um espaço para conversa. Então, as pessoas que quiserem, tem duas formas de se manifestar, ou até três, se quiserem fazer as questões aqui no chat, ou dela visualizando e respondendo, se quiserem acionar os seus microfones, também podem, né, se manifestar, ou até se quiserem ligar as câmeras agora e participar também sem problema, tá? já tem perguntas ali, Darlan. Sim, a Larissa perguntou, né, onde pode acessar a tese. A tese está disponível no site do PPG Memória e Patrimônio. eu vou colocar aqui, tem uma área, uma aba ali sobre teses, é só entrar lá e baixar a tese, ela vai estar disponível, tá bem? Vou colocar aqui o link. pode comentar? Pode, Fábio, por favor. Tudo bem, gente, eu não sei quem mais que dá, porque eu, 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 eu não tenho ainda muita experiência, né, no uso aqui, mas aí eu vejo o Darlan e a Silvana, mas sei que tem mais gente. Um abraço para todo mundo aí. Darlan, queria te agradecer pela fala que tu preparaste, fazendo um resumo generoso aí para o teu trabalho, que eu não tive ainda a oportunidade de ler, né, mas fiquei com mais vontade ainda, tá? Eu achei bem interessante essa questão de tu procurar recuar, certo? A questão da patrimonialização das missões para ver um olhar local e estadual que anteceda esse olhar nacional, né? Fiquei, assim, interessado em ver que durante a pesquisa tu colocaste essa questão, se era possível identificar a mão do Getúlio em alguma coisa, até por ele ser gaúcho e missioneiro, mas, enfim, que a documentação até o momento não te mostrou nada, certo? Mas, por outro lado, a documentação te mostra uma questão importante regional de lideranças da Igreja Católica em geral e o setor jesuíta em específico, certo? Então, acho que isso aí são conclusões bastante importantes. Eu, assim, eu, por uma questão de memória de acervos fotográficos familiares, né? Eu sempre tinha curiosidade por esse período anterior, porque eu acho que até está aqui em casa isso, são fotos de família, de visitas às missões da década de 20, certo? De um turismo regional aqui do Rio Grande do Sul, tendo, então, as missões como destino. E aí, já, a fotografia já é, enfim, em São Miguel, certo? Então, essa escolha de São Miguel já acontecendo. Eu não lembro a data exata, mas eu sei que essas fotos são da década de 20, certo? Tem ali, sei lá, meu avô, ouve mais que tem, certo? E aí, eu sempre me perguntava, opa, mas aqui mostra que tem, tem, ah, eu acho que tem umas fotinhos também que são coisas assim de caráter público, assim, sabe? Que tem a filtrinha embaixo, certo? Dando conta de alguma iniciativa em torno, sabe, das missões. Então, eu realmente não tinha lido nada ainda com respeito, além dessas observações, assim, com base em coisa familiar, né? e aí fiquei bem contente de ver esses dados aí, levantar a sua pesquisa, acho muito importante isso, certo? E depois, essa sinalização, né, de que você tem um pontapé inicial em que uma questão da relação da população local de um ponto de vista religioso era muito forte, certo? E por esse investimento, né, das lideranças católicas em torno dos santos mártires, certo? E aí tu coloca que com o passar do tempo a sacralização patrimonial sobreposta da sacralização católica propriamente. Aí eu queria te fazer uma pergunta, se realmente isso é uma coisa que não está mais forte, que se perdeu, ou ela, de repente, ela não está tanto em São Miguel, mas ela se deslocou para outro lugar, né? Eu mesmo nunca tinha me ligado em visitar Serro Largo, agora vou ter que ir, ver aí que tem as peças, tudo, né? Eu fiz o circuito uma vez com os alunos aqui da história de todas as, não todas, mas como sim, umas cinco ou seis, certo? Da, 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 aproveito para te perguntar se lá na Unesinos é lá que ainda há peças também e é junto do Instituto Tanchetano, então essas questões eu queria te colocar, aproveitando que você está aí para falar para a gente sobre o assunto. Tá bem, sim, Fábio, começando da última pergunta, no Instituto Tanchetano foi criado um espaço para exposição, um pequeno museu para essas, essas imagens, é novo, esse espaço, novo, recente, entre aspas, eu acho que ele é de 2016, 15, 16, esse espaço para visitação, essas imagens. Ele está no prédio original do Instituto Tanchetano, lá no centro de São Leopoldo. Não, não, está na Unesinos mesmo, o Instituto foi levado para lá e ele foi criado uma capela, que é uma capela também, museu, assim, tá? Sobre Serro Largo, Serro Largo tem um museu interessantíssimo, são três andares de museus com coisas que vocês não imaginam, diferentes, mas é uma coisa muito, é algo muito ainda tratado a partir de uma associação local, não é do município, é uma associação, 25 de julho, então você vai lá, tem um professor que é responsável, ele abre um museu, te leva para visitar esse espaço, né? Então, tem muita coisa, muita coisa, e essas imagens estão lá também, mas tem sobre, sobre a vida colonial da região, tá lá, sobre, tem muito material de diferentes grupos indígenas, ou seja, de serrolarguenses que foram para outros lugares e enviam material para lá, então, é um acervo muito rico ainda ser trabalhado, né? Ainda ser trabalhado. Eu não lembro qual a outra pergunta, Fábio, que foi, era... se essa relação mais religiosa do viés católico, né, com as missões, se de repente ela não se deslocou para outro lugar que não seja tanto São Miguel. Isso, se deslocou para o Caró, é até hoje onde acontece desde 1928 a Romaria do Caró, né? A Romaria acontece todo ano nessa data de 15 de novembro, que é a data que marca a morte dos padres, né, dos mártires. Então, essa devoção desse passado, no meu entender, está ali. O professor Quevedo, da UFSM, tem trabalhado bastante com essa... pesquisando sobre a Romaria do Caró, também é uma pesquisa que fica aí a dica para procurar mais informações. E nas missões, a ação patrimonial também tirou essa devoção e isso fica claro mais adiante porque o seu Machado, que foi o zelador, filho do primeiro zelador Hugo Machado, que depois seguiu com o zelador. Então, uma entrevista onde ele dizia que até os anos 40, 50, 50 ainda, as pessoas iam até o museu para acender velas, né, pagar suas promessas aos santos específicos, ou seja, aqueles santos foram mesmo, né, a partir de um decreto do Getúlio, a partir de uma carta e tudo mais, ia-se nas casas das pessoas, se requisitava essas obras, né, que estavam em casas, fazendas da região, né, para formar o acervo do museu, e as pessoas seguiram com essa devoção, mas é claro, toda aquela questão de acender vela perto da obra, no museu, né, essas ações de preservação foram minando essas relações de devoção, né, hoje a gente ainda encontra alguma coisa relacionada com os vencedores, né, que é um trabalho que a colega Juliane Borchardt está fazendo a tese dela, sobre o tema, né, então essa relação do sítio aparece aí com essa ideia de devocional, mas sobre um outro viés, acho que aí ainda a gente encontra alguma coisa sobre isso. Ah, ótimo, e o Caró, no caso, não há olhar de turisticação e patrimonialização, ele segue como uma coisa fluida, religiosa, sem... Ele é fluído, religioso, claro, tem a igreja e tal, tem uma igreja mesmo, uma diocese ali, que tem um padre fixo na localidade, tem missas e tudo mais, mas ele também entrou num roteiro turístico, né, tem inclusive uma caminhada dos Santos Mártires que repercorre o caminho vindo do Rio Uruguai, né, de São Nicolau até São Miguel, que recorre o caminho que teria sido feito pelo padre... pelo padre Roque, ou seja, tem já um viés turístico, dá para seguir para lá com guias de turismo também levam até lá. E Serro Largo com relação a São Miguel, Santo Ângelo, onde é que está localizado? Serro Largo, ele era um distrito de São Luís Gonzaga, ele está nessa região colonial ali, mais adiante de São Luís Gonzaga, dá para ir passando por Giruá e quando você vai, antes de ir para Santa Rosa, tem um trevo, um pequeno trevo que você entra mais adiante, tem Guarani das Missões e logo depois você entra à esquerda e aí tem Guarani das Missões e logo depois é Serro Largo, que é onde hoje a gente tem um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, que funciona inclusive no colégio, foi comprado pelo governo federal o colégio, que era o colégio dos jesuítas nesse período e é lá que funciona. Délia, ali no chat tem uma questão da Suzana, não sei se está contendo. Ah, acho que subiu, tá. É, mas você pode inserir na barra e vejo, ela está perguntando sobre Guaranis. Olha, eu não me aprofundei, Suzana, nesse período em relação aos Guaranis, eu não adentrei nessa temática, mas eles aparecem em dois momentos, 1920, quando se fala em lugar histórico dentro do regulamento de terras, também há um capítulo criando os todos indígenas, ou seja, é um momento de colonização, que é também um momento de repressão direta da população Guarani que está na região, ou seja, vão ser criados todos, vai ser tentado de alguma forma inseri-los, né, dentro dessas colônias, eles aparecem nesse momento. Em Serro Largo, no museu, tem uma foto de 1940, então, quando tem um encontro da associação colonial germânica local, que eles reuniam uma vez por ano os colonos alemães em uma localidade para fazer essas reuniões da associação com missas e tudo mais, a gente tem uma foto dos padres com os índios que para lá foram levados para assistir às missas e tudo mais, né, mas é óbvio que esse discurso colocado nesse momento da religiosidade e tudo mais vai idolatar a figura do jesuíta, o indígena, ele não aparece nesse momento. Será que mais alguém tem alguma questão para colocar? Estamos com um número grande, já tivemos um número maior de pessoas, teve um momento que tinha mais de 30 pessoas, Tela, acho que não sei se você... Ah, que bom! A gente se distrai, não vê. Mas, agradecer a Letícia que está aqui dizendo que tem orgulho de ser meu orientador, estou muito feliz também porque foi uma orientação que me levou a levantar todas essas questões, ou seja, sempre me instigando a pensar mais adiante, né, então, esse trabalho não é só meu, é uma parceria com a minha orientadora, né, que foi a professora Letícia nesse momento, nesse período de quatro anos. Ainda complementando ao que a Suzana falou, Suzana, eu tenho essa fotografia, depois eu posso te mandar, se tu tens interesse, e também tem alguma questão desses relatórios que eu peguei, esses relatórios eu encontrei no Memorial da Assembleia Legislativa, onde fala dos todos indígenas criados nesse momento, tá? Se tu quiser, a gente pode trocar uma ideia depois. Legal, eu acho que tem mais alguém escrevendo aqui, vamos aguardar um pouquinho. Tá. Essa sala, eu acho que cumpriu a ideia, é essa mesmo, a gente, que ela é diferente das demais que estão muito focadas no Covid, e a gente queria criar um espaço de conversa. Naturalmente, acaba sendo patrimônio, né, nós estamos envolvidos, tanto eu como a André, que também está coordenando essa mesa, essa sala, então, acaba sendo um caminho natural. E teremos outras salas, com certeza, né, vamos chamar nossos colegas, a Letícia já propôs uma sala, uma conversa hoje, na semana que vem a gente vai começar já a divulgar e teremos outras. Amanhã teremos a do Roberto, o Roberto vai falar sobre conversas sobre a arte, introdução arte contemporânea, e ainda nessa semana nós temos programado uma conversa com a Beatriz Helena Pereira, a Bitica, ela vai falar, Lê uma história para mim, dicas para criar e manter o hábito da leitura. Vocês vão ver que essa sala vai ter os temas mais variados, estamos convidando pessoas que venham, que possam falar sobre suas expertises, sobre as coisas que entendem e que se abram para essa conversa. Só tenho a agradecer, ela foi fantástico, muito obrigada, abriu de uma forma brilhante nossa sala. Eu que agradeço pelo convite, por lembrar e por poder também de alguma forma devolver, divulgar esse trabalho, porque às vezes a gente escreve e fica lá na tese e a gente acaba não falando muito dele, troca de tema em função das pesquisas, ele vai ficando ali e eu acho que é uma forma também de devolver para as pessoas e poder debater, discutir e eu fico à disposição. Pode me procurar nas redes sociais, tudo mais. Com certeza. Nós gravamos essa conversa e ela vai ficar disponível na PREC em breve a gente coloca o link e quem não pode assistir, quem não pode participar ou quer rever alguma coisa vai poder acessar. Tá bom? Então é isso, acho que a gente termina aqui. Muito obrigada, Tarlan. Obrigado. E agradeço também ao público, um número grande de pessoas que participaram. Valeu. Não mais. Fiquem em casa, não esqueçam. Todo mundo em casa, assistindo as conversas pela internet. Isso. Tchau, tchau. 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 Oi, Andréia. Quer falar alguma coisa? Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.